Alô rapaziada que legal Venha curtir nosso samba e participar desse nosso canal Alô rapaziada que legal Venha curtir esse samba e participar desse nosso canal Beleza galera, bem vindo ao nosso canal Samba com Alegria Já deixe seu like e se inscreva no nosso canal Ative o sininho e as notificações para receber nossos vídeos Com muito samba e do bom fim mesmo Até nós! Música 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 Alô rapaziada que legal Venha curtir nosso samba e participar desse nosso canal Música 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 Música